Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de ciências? Vamos conversar mais um pouco sobre o solo, esse recurso fundamental à vida. A fertilidade do solo está relacionada com a quantidade de matéria orgânica presente nele. De acordo com as características, nós podemos ter diferentes tipos de solo. Os solos arenosos, que são formados principalmente por areia e são pouco férteis. Temos aqueles solos argilosos, que a água tem bastante dificuldade de passar, para passar. E os solos umíferos, estes são bastante férteis. Solos arenosos, eles são porosos e pouco férteis, são permeáveis, que é a capacidade do solo de deixar a água passar. Quanto mais permeável é o solo, mais água ele deixa passar para as camadas mais profundas. Os solos argilosos são pouco porosos. Porosos está relacionada com a quantidade de ar existente entre as partículas do solo. Quanto maior é o espaço entre as partículas, maior é a quantidade de ar e mais poroso é o solo. Esse tipo de solo apresenta bastante argila em sua composição, fazendo com que sejam pouco permeáveis e pouco porosos. A água tem bastante dificuldade de passar. Os solos umíferos apresentam grande quantidade de humus, que são a decomposição de restos de animais e plantas. As fezes das minhocas são ricas em humus. Se misturam o solo e fornecem o que? Nutrientes que são utilizados pelas plantas. Esse tipo de solo é muito fértil. E a quantidade de água é o ideal. Os solos umíferos, eles facilitam o crescimento das raízes das plantas e o seu desenvolvimento. Os tipos de solo e suas características interferem na nutrição das plantas, na construção de casas, de prédios, na ocorrência de alagamento, etc. Vários seres vivos são importantes para a manutenção da fertilidade do solo. Plantas, fungos, desouros, tatuzinhos, formigas, caracóis, minhocas. As minhocas, assim como outros animais, constroem túneis que facilitam a circulação de água e ar no solo. Além disso, elas se alimentam de restos de plantas e animais que estão no solo. E suas fezes, ricas em humus, apresentam grande quantidade de nutrientes que podem ser utilizados pelas plantas. As raízes e a cobertura das plantas protegem o solo e formam uma rede que segura suas partículas, evitando que elas sejam carregadas pelas chuvas e enxurradas. As queimadas afetam a fertilidade do solo. Isso acontece porque as altas temperaturas matam os micro-organismos e os seres que vivem no solo. Além disso, as cinzas que formam são levadas pelo vento com os nutrientes que restam após a queimada. O solo fornece nutrientes essenciais para o crescimento das plantas e a produção de alimentos. E também é fonte de uma enorme quantidade de materiais usados no nosso dia a dia, como areia, pedras, argila, petróleo. E a mineração, que é a extração do ferro, do alumínio, do cobre, que são usados na fabricação de celulares, de automóveis, de embalagens de alimentos, de computadores. A mineração é uma das atividades que causa mais degradação do ambiente. Por isso, é tão importante reciclar e reutilizar os materiais. Essas ações, elas evitam que mais minerais e outros recursos tenham que ser extraídos do solo para a fabricação de novos produtos. A agricultura é o cultivo do solo e as plantas que desenvolvem dão origem a vários alimentos que fazem parte do nosso dia a dia. A pecuária, ela está relacionada à criação de animais, né? Para a produção da carne, de ovos, de leite. E a pecuária também depende do solo. Os animais precisam de uma área para se desenvolver. As galinhas criadas soltas, por exemplo, se alimentam de sementes e pequenos animais que também dependem do solo para se desenvolver. A agricultura e a pecuária são extremamente necessários para a vida do ser humano. Mas também podem prejudicar o solo e o ambiente. É muito importante utilizar técnicas que preservem o solo. O uso de agrotóxicos, por exemplo, para diminuir doenças e o ataque de inseto nas plantações, eles podem poluir o solo, a água e prejudicar a saúde de todos os seres vivos, inclusive no ser humano. O solo é o lugar onde moramos, brincamos, plantamos, construímos. Todos os seres vivos dependem do solo. É muito importante conservar o solo para mantermos a vida. Hora de realizar as atividades de hoje. Um beijo no coração. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo no coração. E aí